Olá, gente! Boa tarde da linda cidade de Peruíbe. Eu sou Angelo, da Angelo Immóveis, Construtora Imobiliária. Pessoal, você está procurando aquela casa novinha, zero quilômetros, casa completa, já com piscina, churrasqueira, né? Para só entrar e morar, né? Vou ter, vou apresentar hoje para vocês uma lindíssima casa aqui no bairro Flora Rica. Você está conhecendo aqui um pouco do bairro nos vídeos que a gente já fez, né? Bairro aqui Planejados, bairro aqui próximo do centro. Me acompanhe nessa visita. Aperto a frente do imóvil, tá? Aqui é duas casas, né? Duas casas não geminadas, tá? Não tem parede contra parede, né? Porque acima, na verdade, é só a garagem. Então, assim, duas casas bem bonitas aqui, depois vocês vão ver, é... calçada aqui perfeitinha, né? Tem tudo aqui. O piso, os bloquetes, né? Ficou bem legal, né? E aqui toda a textura do revestimento, né? Bom, a gente está aqui a 1.700 metros do mar, tá? E dois quilômetros aproximadamente do centro, né? Ó, você pode ver aqui muitas construções nascendo, tá? Então, assim, você tem realmente um bairro em franca expansão aqui, né? Realmente, né? Olha esse sobrado aqui vizinho, né? Como ele é bonito. É comércio, todo aqui próximo na Avenida Luciano de Bona, né? Então, você vai ter mercados, padarias, churrascaria, né? A melhor churrascaria fica aqui, próximo desse imóvel, né? Olha aqui também a vista que você tem ali das montanhas, né? Do morro. Então, localização realmente muito boa. Bom, pessoal, vamos entrando aqui nessa linda casa, uma casa terra aqui, com dois dormitórios, sendo uma suíte, piscina, churrasqueira, uma casa completinha. Casa zero quilômetros, pra vocês comprar sua casa aqui na praia de Peruíbe, né? Dá uma olhada aqui. Então, é... aqui garagem pra duas vagas, tá? Uma coberta e uma descoberta, né? Ó aqui. Dá uma olhada aqui nos detalhes, esse revestimento aqui em textura projetada, né? Tá? Dá uma olhada aqui nessa madeira aqui, do telhado, linda, toda a mostra, né? Ó, a viga, né? Tudo aqui o forro de madeira, né? Bem bonito. Bom, pessoal, piscina. Aqui uma piscina linda aqui de vinil, né? Tá? Um tamanho aqui, três metros por quatro e meio, tá? Então, uma piscina, vamos dizer, um tamanho bom, né? Prainha aqui, pra você sentar, né? Tomar aquela cerveja. Já pensou? Piscina aqui com cascata, né? Cascata bem linda aqui, revestida em porcelanato com textura amadeirada. Ó, aqui você tem a sua... O acesso aqui à casa de máquinas, né? Ó, bem bonito. Uma casa realmente novinha, né? Muito boa. Tá? Toda limpinha, gente. O pessoal aqui deu uma... Daquela faxina... Bem boas, né? E aqui, meu querido, é o seu espaço do Guerreiro. Olha aqui. Um espaço de Guerreiro aqui com uma churrasqueira clássica, de tijolo. Ó, aqui. Linda, né? Tá só esperando você aqui pra inaugurar aquele churrasco delicioso, né? Bom, aqui a gente tem também uma pia. Pia pequena aqui, né? Mas dá pra preparar aqui o seu churrasco, né? Tá? Também aqui. A cozinha, né? Fica bem em frente. Aqui da área do Espaço Gourmet, né? Se você tem todo o acesso aqui com essa porta de vidro, então não tem nenhum problema. Ó, mais uma olhada aqui nessa linda piscina. Tá? Ah, tava esquecendo aqui. É um detalhe, né? Mas às vezes é importante, né? Portão aqui automático, tá? Então chegou, né? Você já abriu o portão, você não vai descer do carro, né? Tá? Casa toda com calhas, né? Ó, dá uma olhada aqui. Bom, agora vamos entrar na casa. Eu peço licença, né? Não tem ninguém, mas é sempre bom pedir uma licença aqui. Bom, eu quero que vocês agora fiquem à vontade. A casa agora é completamente sua, tá? Quero mostrar ela pra vocês em todos os detalhes, tá? Bom, aqui a gente tem uma sala pra um ambiente, tá? Todo em porcelanato com textura marmo de carrala, né? Ó, aqui, que bonito. Então você vai ter, você tem uma casa bem clara, tá? Ó, aqui. Bem iluminada, tá? Cozinha aqui americana, uma cozinha aqui bem ampla, realmente. Tá? Ó, que bonito ficou esse revestimento aqui. Esse aqui é porcelanato, né, gente? Tá? Um efeito em 3D, né? Ficou bem legal mesmo, né? Também aqui você tem todo o revestimento sempre em porcelanato, né? Porcelanato branco. Aqui a gente tem bastante espaço pra fazer os planejados embaixo, né? Tá? Aqui queria mostrar pra vocês, ó, aqui vocês já tem, aqui a tomada do gás, né? Tá? Então assim, muito bem planejado, né? O detalhe aqui dessas torneiras, tá usando bastante agora, né? É uma ternera flexível, então assim, ó, ela se mexe com bastante facilidade pra lá, pra cá, né? Tá? Então uma cozinha aqui bem bonita, né? Aqui o balcão, né? Eu já imagino aqui umas banquetas pra poder tomar um café da manhã aqui. Já pensou? Ó, tomar um café da manhã aqui, olhando ela pra piscina, vai ficar bem legal, né? Mais uma vista aqui da sala. Muito bem. Agora, a parte íntima do imóvel, a gente tem aqui um banheiro social, tá? Gostei desse contraste aqui, ó, depois da sala nato clara, né, com os box e a pia, um tom mais escuro, né? Um tom assim, um box preto e uma pia aqui em granito san Gabriel, né? Realmente, é um acabamento muito bom. Dois dormitórios, sendo uma suíte, né, vou mostrar aqui pra vocês a suíte, ó, aqui, ó. Uma suíte com um tamanho bom, tá? Dá uma olhada aqui. Aqui você já tem a predisposição para o ar-condicionado, tá? Aqui a antena, né, é só puxar, coloca a TV ali, que não tem problema. Bom, banheiro da suíte agora, tá? Sempre naquele acabamento, o mesmo aqui do banheiro social, né? Só que assim você tem uma pia bem maior, aqui. E aqui o box, com aquele revestimento em 3D, né, é um nicho do banheiro, nicho do box aqui, bem legal, né? Questo é bastante do acabamento desse immovil aqui, muito bom. Agora, corredor esterno aqui, ele leva aqui o fundo da casa, né, quer te mostrar aqui a área de serviço, tá? A área de serviço coberta, naturalmente, né? Aqui é o espaço para a máquina de lavar, né? E eu via bem aqui um armário aqui, nessa parede, para guardar algumas coisas, né? Bom, vamos aqui conhecer o fundo, né? O fundo a gente tem o espaço aqui do chuveiro, ó, aqui, tudo revestido aqui em porcelanato, com textura de madeira, né? Limitando a madeira. Olha aqui o jogo que eles fizeram aqui no fundo, né? Colocaram pedra e grama, né? Ficou um desenho bem legal, né? O que você acha? Olha a vista aqui da casa do fundo, né? Bem legal. Bom, então, uma casa novinha para vocês, zero quilômetro, casa completinha, com piscina, churrasqueira, tá? Acabamento realmente excelente. Esse imóvel está custando 380 mil reais, tá? Aceita financiamentos em todos os bancos, se você precisa financiar uma parte. Mas não esqueça de ler a descrição abaixo aqui do vídeo. Você vai encontrar todas as informações desse imóvel, né? Incluso valor de IPTU. Gente, foi um grande prazer, mais uma vez, apresentar mais um imóvel lindo aqui na Praia de Peruíbe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.